E aí, já descobriu o que significa peita? Peita? A mulher peituda? Sinceramente, eu não sei te dizer. Tenho a menor ideia. Você tá peitando uma pessoa... Enfrentar, encarar. Esbarrar no outro. Peitar alguém. Não sei, tem alguma coisa a ver com... Jurídico, alguma coisa assim? Quem explica mais essa é ele, nosso especialista em juridiquês, o professor Toguinha. Em termos jurídicos, peita quer dizer suborno, corrupção. É o ato de oferecer valores em troca de algo ilícito.